Olá, eu sou o Douglas e estamos aqui com o LG K12 Max e vamos ver as opções de bloqueio de tela que esse smartphone tem, tá? Então, vamos ver como você pode definir uma segurança aqui para a tela de bloqueio. Então, primeiramente aqui, ó, eu vou despertar a tela do smartphone, em seguida, você viu que ele entrou direto, sem pedir nenhum tipo de dado e nem de senha, tá? No caso, para definir o bloqueio de senha aqui, então vamos clicar em ajustes, em seguida vamos clicar em geral, depois vamos clicar em tela de bloqueio e segurança e aqui, ó, selecionar bloqueio de tela. Vamos clicar sobre ele e aqui ele dará algumas opções, nenhum, que é o que está, que você viu que eu despertei a tela e ele já entrou direto. Tem a opção deslizar, que quando você desperta a tela, você simplesmente arrasta para o lado e ele já abre automaticamente tudo, tá? Aí, no caso, temos a padrão, que é aquela famosa senha que você faz aquele quadradinho, você coloca como você quer, tá? Essa daqui, ó, lembra dessa daqui, que é muito famosa? Você pode definir ela, tá? No caso, depois também temos aqui a opção PIN, que geralmente é de 4 a 6 números, somente números, tá? E depois a senha, que é composta de letras e números, tá? Então, aqui, temos essas opções aqui de bloqueio de tela, mas também temos a opção aqui de impressões digitais. Vamos clicar também aqui, impressão digital, seguinte. Aí, para você adicionar uma impressão digital, caso você não consiga desbloquear usando a impressão digital, se o seu dedo estiver molhado ou algo do tipo, e você não consiga desbloquear usando a impressão digital, você vai precisar pôr uma senha. Essa senha você vai escolher entre a padrão, o desenho, entre a PIN, os números e a senha, a letra, tá? Então, aqui, vou clicar em PIN. Aqui, ele está perguntando se depois que eu errar algumas vezes esse PIN, se eu desejo que o celular seja formatado. Isso é uma forma de segurança, tá? Se você esquecer e errar durante 10 vezes a senha, ele formata automaticamente aqui os conteúdos do celular, tá? Então, é muito importante que você tenha noção aqui dessa regrinha, porque caso você venha a esquecer a sua senha e você não consiga desbloquear usando a digital, você vai perder os dados do seu aparelho, tá? Então, aqui, você pode selecionar em não obrigado ou solicitar o PIN no telefone. Vou colocar não obrigado, vou colocar aqui um PIN, próximo, vou confirmar um PIN. Você precisa colocar um PIN aí de quatro, pelo menos quatro números, tá? Caso a sua digital não funcione, ok? E daí, aqui, ele está pedindo algumas informações também, ó. Mostrar notificações na tela de bloqueio, ocultar o conteúdo das notificações, que ele mostra que tem uma notificação, mas não mostra qual é o conteúdo. E aqui, ocultar as notificações, não mostra nenhuma notificação na tela de bloqueio. Ou aqui é a primeira, mostrar todas as notificações, mas ele não mostra, ele mostra conteúdo também, tá? Então, ele vai mostrar um trecho, né, do conteúdo ou um trecho da mensagem. Então, que tem menos segurança, isso daqui, ó. Mostrar todas as notificações, tem menos segurança. Aqui mostra que tem notificações, mas mostra reduzido, não mostra o conteúdo delas, tá? Só mostra de onde é a notificação, se é Instagram, se é WhatsApp, se é ligação, se é SMS. E aqui não mostra absolutamente nada. Só depois que você desbloquear a tela que você vai ter acesso às notificações, tá? Eu vou deixar aqui, ó, ocultar o conteúdo confidencial. E em seguida, agora, eu vou colocar aqui a digital, então, ó. Vou colocar algumas vezes o dedo, desta forma aqui, ó. Afim de que ele leia a minha impressão digital, ok? Ó, vai fazendo estes movimentos aqui, até que ele leia completamente a ponta do dedo aqui, tá? Pronto, a minha digital foi configurada com sucesso e agora eu tenho a opção, né, de desbloqueio de tela por digital, ó. Eu posso colocar o pin que eu defini e ele entra ou, né, ou eu vou colocar a digital, ó. Aqui, ó, tá bloqueado, eu coloco a digital, pronto, ele liberou, tá vendo? Então, estas são as opções aqui de bloqueio de tela, tá? Aqui temos, então, como você viu, temos a opção nenhum, somente deslizar, a padrão, que é aquele gesto, assim, que você faz o desenho, o pin e uma senha com letras e números, tá? Ou as impressões digitais. Então, estas é as opções de bloqueio de tela aqui do LG K12 Max. Tá vendo? Tchau. Tchau.